Fala Guerreiro, eu sou a professora Cintia Veras e hoje eu vim te trazer as últimas notícias sobre o concurso de Guarda Municipal de Jaguaria Iva no Paraná. Vem comigo! Concurso de Guarda Municipal de Jaguaria Iva no Paraná. Últimas notícias. Mas antes, se você ainda não segue o professor Hugo Dias no Instagram, vai lá, segue agora. Porque é por meio do Instagram que você fica sabendo das notícias sobre o concurso público dos seus sonhos aí praticamente em tempo real que elas são lançadas. Também aqui no Instagram você fica sabendo quando é que são lançados os vídeos aqui no nosso canal do YouTube que já contou com mais de 30 mil inscritos, mais de 600 vídeos, muito conteúdo de qualidade, tanto de notícias como de dicas para estudar, conteúdo de aulas, resolução de questões, então não perde tempo, se inscreve agora, ativa aí o sininho para você ficar sabendo quando é que tem vídeo novo, é praticamente todos os dias, beleza? Temos aqui o nosso site www.urgodiascursos.com.br e esse site você encontra não só no site como no Instagram, como também aqui na nossa página, nosso canal do YouTube. No link também aqui, tem um link nos nossos comentários onde você pode ter acesso aos cursos da nossa plataforma. Cursos maravilhosos, 100% online, feitos com muito carinho, pensados em você. Então vamos lá, Guarda Municipal de Jaguaria Iva no Paraná. A notícia, o concurso de Guarda Municipal de Jaguaria Iva está com o edital publicado já pela Banca Objetiva, tá? A gente já tem esse edital na Praça Banca Objetiva. A Banca Objetiva é uma banca mais tradicional, tá, Guerreiro? A Banca Objetiva você vai estudar de uma forma, na parte de direito, por exemplo, de uma forma a não se preocupar tanto com jurisprudências, você vai pegar mais a letra de lei. Português, por exemplo, é uma prova que não exige tanto texto longo, tanta densidade de texto, quanto a isso você não precisa se preocupar. Mas professora, eu poderia estudar, fazer questões para treinar por quais bancas, por exemplo? Você pode fazer questões da IBFC, você pode fazer questões da Consulpan, Consulplan, SES-Gran Rio, seguem aí o mesmo estilo, beleza? E que relação às vagas, conforme o documento, a Prefeitura Municipal abre 16 vagas imediatas, mais cadastro de reserva aí para a Guarda Municipal. As inscrições, os interessados poderão se inscrever entre os dias 6 de junho a 6 de julho, ou seja, Guerreiro, tem tempo ainda, vale muito a pena, é até 6 de julho de 2023 desse ano. Professora, vale a pena mesmo fazer o concurso de guarda? Claro, a gente já tem uma votação em andamento no STF, já está 3 a 1, para poder colocar o Guarda Municipal ali na mesma prateleira das demais polícias, que é o lugar dele ali de direito, que a gente sabe que o Guarda Municipal já exerce essa função de polícia. Então, é uma realidade hoje em dia, tá? Além das famosas estabilidades que você vai ter, você ainda vai ser, sim, se Deus quiser, ainda esse ano, policial. Vamos continuar. A taxa de inscrição da participação do certame é de R$ 80,00. E quais são os requisitos para participar? Ensino médio completo, idade mínima, 18 anos, não falou sobre idade máxima, e vamos ver aqui em relação à remuneração, que é onde vocês mais querem saber. R$ 2.218,60. Mas, Guerreiro, preste atenção, é o salário base, tá? O salário base é esse, muito acima da iniciativa privada, onde você não tem estabilidade nenhuma, onde você fica aí morrendo de medo de ser demitido, com medo de fofoca dentro do trabalho, exploração do patrão, enfim, R$ 2.118,60, mas é o salário base. E depois que o STF aí terminar essa votação, estiver lá na Constituição Federal, no mesmo lugar dos policiais militares, dos policiais civis, policiais federais, rodoviários federais, tudo vai mudar em relação a direitos e garantias e também aposto em relação aos vencimentos, aí o valor que você vai receber no final do mês, ok? Então, bora lá. Isso aqui é o valor inicial, como eu falei para vocês, podendo aí aumentar em relação à gratificação, isso é só o começo. Motivos para fazer o Guarda Municipal de Jaguari a Iva Paraná. Maior qualidade de vida, ascensão profissional, condições especiais de aposentadoria, possibilidade de progressão por anos de trabalho. Realmente, o Guarda Municipal aí está vindo para mostrar que é uma profissão aí de carreira e garantia de estabilidade, a tão sonhada estabilidade aí que vai te proporcionar a oportunidade de você fazer planos, planos, de você planejar o seu futuro, ok? O concurso terá as seguintes etapas, prova objetiva, investigação social, prova de aptidão física, avaliação psicológica, curso de formação. Nós temos aqui alguns aprovados no Guarda São Lourenço da Mata, temos muitos pelo Brasil. Aqui são só alguns exemplos para vocês, Karina, Lucas, Marcos, Vinícius, mais aprovados aí, quem é aprovado pela aqui, o selo de qualidade do HD, na PM, Alagoas, Augusto, Bruna, Cícero, Davi, são muitos aprovados pelo Brasil todo. E nós temos disponível o nosso curso 100% online de Guarda Municipal, que tem essa pegada aí mais humanizada. Professora, o que é essa pegada humanizada? Quer dizer que a gente realmente pega na sua mão, no início do curso, assim que você adquire, que você faz o investimento, você tem acesso imediato a todas as nossas aulas, que são de selo de qualidade, os nossos professores aqui. Se você quiser uma préviazinha, é só dar uma olhada nos nossos vídeos do YouTube para você ver a qualidade que a gente tem na nossa equipe. E também material de apoio 100% atualizado, você não precisa pegar material de lugar nenhum. Nosso material, nossas aulas, nossos simulados, mini simulados, mais de 200 questões que nós vamos dispor para você com acesso imediato após o investimento são suficientes para a sua aprovação. A partir do momento que você faz o investimento no HD Cursos, vai depender somente da sua dedicação. E nós estaremos com você até o fim. Então aí tá, clica no link aqui que a gente tem no YouTube, tem também acesso se você quiser pelo site www.ugodiascursos.com.br e no Instagram também tem link, entre em contato com a nossa equipe de vendas. Se você assistiu, gostou, investe, compra no seu futuro, investimento para o futuro. Assistiu, gostou, comprou, é isso aí, investimento no seu futuro. Um abraço, até o próximo vídeo, fique com Deus.